O atacante João Pedro é o escolhido pelo técnico Dorival Júnior para ser o substituto de Pedro na Seleção Brasileira. Amigos do UOL Esporte, eu sou Igor Siqueira, repórter do UOL, e esse foi o nome João Pedro, atacante do Brighton, escolhido pelo técnico da Seleção para substituir o lesionado Pedro do Flamengo, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo no treino desta quarta-feira lá em Curitiba, e agora a Seleção tem um novo atacante para os dois próximos jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. João Pedro já tinha sido chamado pela primeira vez com o Fernando Diniz, lá em novembro de 2023, ele estreou no jogo contra a Colômbia, na derrota do Brasil para a Colômbia lá em Barranquilha, ele entrou no decorrer da partida e também estava à disposição de Diniz para o jogo contra a Argentina, mas acabou não entrando em campo. João Pedro deu um destaque do Brighton nesse começo de temporada da Premier League, participou de três partidas e fez dois gols, inclusive um na vitória sobre o Manchester United por 2x1, e também depois no empate contra o Arsenal por 1x1, e aí o João Pedro conseguindo balançar as redes nessas duas partidas. Ele originalmente, o pessoal do Fluminense vai lembrar, cria de xerém, originalmente ele é um atacante, mas também pode atuar de forma mais recuada, como um segundo atacante, um meio ali, mas tem a estatura e porte para fazer essa função também de camisa nova da seleção brasileira. O João Pedro vai chegar já com um cenário definido de titularidade, que pelos treinos, os planos do Dorival Júnior, a titularidade vai ser do Henrique, mas de qualquer forma, o João Pedro, um garoto ainda de 22 anos, é um garoto jovem, um jogador jovem, com projeção de crescimento ainda mais, sobretudo por jogar na Inglaterra, ele chega para ser mais uma opção nesse momento que o Dorival Júnior tenta reorganizar o ataque da seleção, mas por hora, em termos de titularidade, a prioridade é dar entrosamento, dar jogo, dar rodagem, ao trio ofensivo do Real Madrid, formado por Vinícius Júnior, Rodrigo e Henrique. De qualquer forma, está aí o João Pedro chamado e podendo fazer parte da seleção mais uma vez, enquanto o Pedro, infelizmente, vai ter que se recuperar de uma grave lesão, rompimento de ligamento no joelho esquerdo, e ele vai ficar fora por um longo tempo do futebol. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, ativa as notificações, e a gente volta em breve com mais notícias sobre a seleção brasileira. Uau!